Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Seis, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2020 de hoje. Quinta-feira, 5 de junho de 2012, vamos às manchetes. Projeto de emenda constitucional, muitas relações de trabalho, nova lei, grande hora extra para a empregada. Servidores da União têm reajuste até 31%. Quando o médico é o problema, você vai saber a respeito do que aconteceu com a doutora e com as fábricas do grupo de municípios. Sem proteção quanto fogo, você vai saber a respeito do que aconteceu com o incêndio no hospital universitário Pedro Ernesto, que é o hospital da UERD, em Rio de Janeiro. Essas outras notícias de cabo de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem o seu livrozinho para a promoção cozinha do dia, do seu jornal do dia. Promoção da sujudeza do escuridão. Promoção do clube do livro, do seu jornal do dia. Reporte o filme com mais 990, troca o livro da semana. O livro da semana é a lei da atração, baseado no filme do seu livro. Confira os postos de troca e regulamento na edição de hoje. Jornal do dia, ok? Jornal do dia, começa. Essas outras notícias de você, você vai saber o One Life, do Jornal André, onde é que está lá, para você. Contra o jornal do dia, como o Vinho gosta de ver. Os preços do jornal do dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E o domingo, o jornal do dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E o dia... O galo tarado. O papagai muito falado de mais dano, uma volta pelo sítio, avistou uma cena um pouco desconcertante. Quando vinha um pintinho correndo de um galo que vinha logo atrás, o papagai, um tanto quanto malicioso, imaginou que o galo queria comer o fiofó do pintinho para ajudar o pintinho. O lobo gritava para o pintinho, encoste o fiofó da parede, encoste o fiofó da parede, encoste o fiofó da parede. Com os olhos arregalados e assustado, o pintinho gritou com uma voz muito cansada de tanto correr. Não dá, porque ele quer que eu chupe. Ih, lasqueira. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Projeto de Emenda Constitucional muda as relações de trabalho. Nova Liga garantia hora extra para a empregada. Entre os dias estão FGTS, multa, demissão e adicional no turno. Texto vai ser aprovado na próxima semana. Governo deve pagar uma parte da conta. Detais na página 19 do dia. Servidores da União têm reajuste de até 31%. Medida provisória aprovada ontem pela Câmara. Beneficia 937 mil funcionais de várias categorias. Detais na página 28 do dia. Na página 33 do dia, quando o médico é o problema. Doutor da Rios do Ar fecha pauta em braço de bebê de um ano e sete meses com cola cirúrgica. Nas páginas 10 e 11, na Seção Rio de Janeiro, caça ao bando que invadiu a delegacia, deixa a grávida ferida no jacarzinho. Nas páginas 4 e 5, do seu jornal o dia, sem proteção contra o fogo. Incêndio, ainda sem explicação, destruiu o almoxarifado do Hospital Universitário Pedro Ernesto em Bilisabel. Uma mulher morreu durante o socorro há 320 pacientes. O atendimento foi suspenso em vários setores. Há tragédia, pois, a negligência. Unidade não tem brigada, nem passa por inspeção dos bombeiros há 12 anos. No caderno Antomania, versão nova da Piquete Ford Ranger, aposta no visual arrojado e na alta tecnologia. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Bon Jovi é a nova cara da Avon. Cantor assinou o cunhado de propaganda de uma nova linha de perfumes. O astro do rock Bon Jovi serve o novo galho de propaganda da Avon. O cantor fala parte da campanha publicitária da linha de perfumes Unplugged em ambas as versões, masculina e feminina. O perfume tem previsão para chegar ao Brasil a partir de outubro. Segundo a fabricante Avon, a versão feminina tem uma fragrância floral oriental e a masculina floral amiscarada e amadeirada. A campanha da marca segue uma tendência de escolha de astros internacionais para dar mais visibilidade a este tipo de produto. Mesmo atrás, a Chanel, ou melhor, a Chanel, contratou Brad Pitt para uma campanha do famoso Chanel 2005. Só deu Corinthians no Twitter. Famosos expressam a emoção com a vitória do clube paulista na Libertadores. Foi só acabar o jogo e o Corinthians ficando sagrado campeão que o Twitter deu um gol de manifestações avinegras por parte de números artistas à noite de ontem, quarta-feira, dia 4. Confia, aliás, o que alguns comentaram sobre a tão esperada conquista de um dos clubes mais populares da América Latina. Aliás, um detalhe, o Corinthians acertou ontem o Boca Juniors por 2 a 0. É, 2 a 0. O Emerson Sheik fez um dos gols, se não um dois, sei lá. Mas, enfim, Luciano Huck disse assim, Campeão da Libertadores da América 2012, Daniel Castro. Um chupa bem grande para atores que torceram contra o Timão. Nubia Oliver disse assim, Até Brito Júnior deu uma parada com a Fazenda para comentar o Corinthians. Parabéns ao Ademor Bach, merece a seleção. Reviu-se ao técnico Tite. Preta Justi disse assim, Parabéns, Corinthians! Fafá de Belém disse assim, Chupa a manga e engole inveja! Corinthians! É claro que há também quem brincou com o fato. Munique Evans retuitando o tweet de Rafinha Bastos, dizendo assim, Corinthians tomaram as ruas, fujam para as colinas. Aliás, o Rafinha Bastos é gaúcho, ele torce para o Unitei de Porto Alegre. Já Munique Evans é flamenguista e é carioca. Chico Salles disse assim, A profecia dos maias cada vez mais forte. Corinthians campeão da América e fim do mundo em dezembro. A menininha que trabalha na Transamérica, no programa Transalouca, a homossexual Angélica Morango, disse assim, Estou olhando tanto Chupa na minha timeline que, olha, estou ficando com vontade. Ah, e por falar em vontade, Malícia chega a sua segunda temporada. Atrizes estão mais sensuais e vivem aventuras nas estradas. Caim Souza e Graciela Carvalho estiveram na festa de lançamento da segunda temporada da série Malícia, produzida pelo canal Pago Multishow, na noite desta quarta-feira, dia 4, na Boate Nute, no Rio de Janeiro. As duas apresentaram a foto com destaque para a sensual Caim Souza, que não mostrou nenhuma timidez e divulgou bem a nova temporada da série, com diversas fotos exibindo a parte da calcinha em meio a vestido curto, além do mega decote. Olha, a calcinha é pequenininha, hein? Olha. Nesta segunda temporada, Malícia mostra três mulheres vivendo aventuras, enquanto viajam pelas estradas brasileiras. Na primeira temporada, a série contou com a participação da E.B.B. Pencila Pires, que hoje já é mãe, né? Além de Caim Souza e Graciela Carvalho, o fone Pacheco continua na série mais sensual do que nunca. Caim Souza mostrou que é bem desimbida ao posar para a foto no lançamento da segunda temporada de Malícia. Aline Rosa diz que relação com Gustavo Lima é só amizade. A atriz escreveu no Facebook que os dois são bons amigos. Aline Rosa tratou de que ela seja uma vez por todas, que não tem absolutamente nada além da amizade com o cantor Gustavo Lima, na noite desta quarta-feira, por mês de sua página no Facebook. Ela postou uma foto em que aparece de rosto colado com Gustavo, mas o seu amigo deixou claro que é só amizade. Arroba Gustavo com dois t's, Lima cantor. Arroba Gustavo com dois t's, underline, que é o tracinho de baixo, né? Lima. Nossa relação é musical e de amizade. Amei participar do seu show, Augusta, escreveu Aline. Aline com dois N's. É. Muito bem. Incêndio destrói a casa do pai do ex-BB Daniel Saulo. Corpo de bombeiros suspeita de curto-circuito como causa das chamas. Um incêndio destrói a casa do pai de Daniel Saulo, ex-integrante da sexta edição do Big Brother Brasil, em Minas Gerais, informou o portal G1. O fogo atingiu o imóvel por volta das nove da noite no centro da cidade de Passa 4 e o corpo de bombeiros suspeita que a causa tenha sido um curto-circuito. Ninguém se feriu, pois a família de Daniel conseguiu deixar a casa. Um caminhão-pipa foi usado para apagar as chamas. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Adriana Colim perde o pai e a mãe no mesmo dia. José Colim e Aldina Letícia Colim faleceram anteontem, terça-feira de A3. Adriana Colim recebeu duas tristes notícias anteontem, terça-feira de A3. A ex-assistente de palco do Domingão Faustão, da Globo, perdeu o pai de José Colim e a mãe, Aldina Letícia Colim, no mesmo dia. A notícia foi confirmada por uma amiga da apresentadora, para Ofo Chico. No início da manhã, Adriana recebeu a notícia da morte de seu pai, que estava internada há um mês em um hospital em São Carlos, no interior de São Paulo. O apresentado teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Durante o velório do corpo de seu José, a apresentadora foi informada da morte da mãe. Aldina também estava internada em um hospital em São Carlos. A mãe do apresentador estava tratando um linfoma em estado avançado, mas não resistiu e acabou falecendo. Até ser fechada, a reportagem de Ofo Chico não conseguiu falar com Adriana Colim pelo celular. Aliás, meus pêsames, né? A Adriana Colim, que perdeu os pais de uma vez só, um dia só. Bom, muito bem, mas eles devem estar em um ótimo lugar, viu? Muito obrigado pela... Bom, a vida continua. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Moina, edição 2020 de hoje, quinta-feira, dia 5 de julho de 2012. Fica para a equipe. Um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente fica por aqui. Melhor dia da tua vila, abençoada, abençoada. A cobertura onde ele está contigo, hein? Sim, é. Alapag. Fui. Alapag. Alapag. A CIDADE NO BRASIL